Então passo a chamar o conjunto dos itens de 27 a 38, com exceção do item 30 e 31, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18, revisada pela resolução normativa 468 de 2011, de forma que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, encontram-se disponíveis em nosso site desde a última quarta-feira, dia 13 de março. Indago, em primeiro lugar, se tem algum diretor, algum do público que deseja fazer algum destaque em relação aos processos, não havendo, submeto à votação os itens de 27 a 38, exceto os itens 30 e 31, que já foram objeto de deliberação. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação de todos os itens do bloco. Também voto pela aprovação de todos os itens do bloco. Bem, sendo esse o último item da pauta, eu declaro encerrada essa nona reunião pública ordinária da diretoria. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigado.